O nome do meu marido é John. Ele me matou com as próprias mãos. Mas ele não esperava que eu renascesse. Agora, a minha vingança começou. Gabriel, obrigada. Eu acabei de descobrir que você era diretor do hospital, né? Na verdade, esse aqui é meu trabalho. Eu abri aquela farmácia pra uma pessoa em especial. O que você tem? Nada. Passou um pouco de cólica. Meu pai falou pra eu tomar um remédio pra melhorar. Mas eu não sei qual farmácia é confiável. A propósito, a última vez eu te perguntei sobre... Eu achei. Na verdade, parece que ela não está gravando. Mãe, o que aconteceu pra você parar na delegacia? Eu tô de saco cheio da menina já. Ela é muito mau caráter. Sogrinha, você tá bem? Eu passei o dia inteiro preocupada. Aff... Ei! Menina, o que você fez? Como mais pra parar na delegacia? Essa situação tá uma bagunça. Eu não consegui segurar ela. Você sabe que a sua grinha não me escuta. Eu vou voltar pra minha cidade. Eu não aguento mais ficar aqui. Mãe! Mãe! Antes eu ia embora. Agora as coisas estão bem diferentes. Tchau, tchau.